E aí galera, tudo na paz? Galera, vou deixar a dica de mais um carrinho interessante à venda, esse Fusquinha Anno 7.4, ele é do Arthur, né Arthur? Tá todo zeradinho, Nertor, esse carro? Tá, todo zerado. É placa preta, tá com 87% de originalidade. 87? É, 87%. Qual, galera? Foi utilizado, no caso, a suspensão dele, ele tá com freia-disco na frente, né, suspensão da Air Holtz e o motor também, né, foi melhorado, ele era 1.300 e tá com 1.600 cadastrado. Foi feito uns upgrades ali. Foi feito. Fora isso, o resto é tudo original, até por isso que tá com esse 87%, né? Sim, sim. 1.600 dupla carburação. Uma coisa interessante, galera, que eu falo pra vocês, o Arthur, ele tá com placa preta, ele fez algumas melhorias, uns upgrades no carro, mas ele segue a linha do clássico. Ele manteve a maior parte do carro original, 87% do carro é como saiu de fábrica, e essas verificações, esse laudo que é feito, eles são bem sérios, então é um carro realmente de coleção. É um carro pra tudo que você comentou? Sim, 1.600. 1.600. E documentado, tudo certinho. Aqui já é alternador, né? É, alternador. Tá com ignição já também. Ignição eletrônica, sensor aranha, né? Sim. Essa manta aqui é original, né? Como saiu, que legal, galera. Como saiu, até essa borracha aqui, tá aqui há 50 anos, essa borracha de viração do carro. Essa daqui da tampa. Nunca foi batida, nem de frente, nem de trás. Selado, né? Sim, o carrinho tá bem bonito, bem bonito, bem bonito. Tá pedindo 34.900, né, Arthur? Isso, 34.900. Galera, quem acha muito, eu vou fazer uma defesa aqui do Arthur. Só uma pintura de um carro desse aqui, se você for fazer, é 15.000. Metade do que ele tá pedindo. Ou seja, pra você ter um carro nessa performance, se você comprar um carro pra restaurar, você não gasta menos que 40.000 mais o carro. Isso, 35.000. Então, ó, é um carrinho com preço bom pelo ano do carro, pelo estado do carro. Tá aberto aqui, Arthur? Sim, tá aberto. Não, tá. Ele vai abrir aqui pra gente. Então, assim, pelo estado do carro, pessoal, tá? Você vê aqui os vidros, ó. Só vou mostrar aqui, Arthur, ó. Tudo originalzinho os vidros ainda, ó. Saiu de fábrica. Ou seja, pra montar um carro desse, pra quem curte, vai 40.000 fácil. Entre pintura, mecânica, mais o carro. Com dois dedos. Outro nível, né? Isso aqui é a geladeira Brastemp, né? Antiga Brastemp. Olha só, pessoal, que linda a interna desse carro. Bem bonito, ó. Bem bonito mesmo. Carrinho bem trabalhado. Fica a dica, pessoal. Vou mostrar de novo o contato aqui do Arthur, pra quem tiver interesse. Manda um WhatsApp pra ele. Fala aqui no nosso canal, tá, pessoal? 9-8-3-6-1-6-4-7-7-1-7-4. Arthur, valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Belo carrinho, galera. Belo carrinho, ó. Carrinho bonito. Bonito e bem cuidado. Deixa essa dica aí pra vocês. Vamos ajudar a encontrar um dono pro carrinho. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.